Música 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 A Kailson Road também tem McDonald's com direito a DJ Aqui a gente está com Ronald McDonald's Música O DJ é o Pico Música 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 Agora eu achei a fruta que dizem que é a fruta mais deliciosa do mundo, é o durian Eu vou mostrar pra vocês como que ela é Ela tem uma casca muito dura Muito dura Música 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 E aqui está, que são 90 bahts Eu vou comprar um Música 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 Eu vou realmente zantar agora porque eu estou morrendo de fome Aqui a gente tem um pad thai Comida típica do Taiwan Tailândia É... Ele é basicamente com noodles com algumas coisinhas Você pode escolher com ovos com frango com shrimp que é um camarão Eu vou misturá-los Eu vou experimentar e depois eu falo com a experiência Música 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 Música